Salve, salve! Graças e paz! Boa tarde, boa noite! Estamos nós aqui, ó! Vai ficar bem no meio aí, no movimento aí! Puxando a fila do... Puxando a fila agora do segundo acidente do dia, tudo aqui próximo aqui! Ok, teve um acidente Na sequência daquele acidente, depois que liberou, teve outro E... O excesso de velocidade, né? Na curva Tem um vídeo aí mostrando claramente Que o caba tava bem correndo ali, entrou na curva e Veio a tombar e pegou outro caminhão que tava descendo também É... Eu tenho que falar direto aí, pedindo ao pessoal que tem a cautela Que trabalhe com zelo, com cuidado com a... Com a sua própria vida e com a vida do próximo, mas Todo dia tá acontecendo, é todos os dias! Que estavam acontecendo os acidentes! É... Sabemos, já falei, o pessoal com pressa, quer chegar Porque a PRF ali tá botando duro, vocês acabaram de ver aí no início do vídeo que tem uma viatura ali Já vão parar ali, já vão ficar ali já, pra dar trabalho pro povo, né? Aí hoje tá todo mundo agoniado porque ficou o dia inteiro parado, né? Os agendamentos já tudo estourando, aí o pessoal quer passar, aí já veio uma viatura, já vai ficar aqui E tem mais duas lá no... Na base do pedágio lá do Traigão Depois da cidade aqui, ou seja Vai incomodar, não vai deixar o pessoal rodar Sabe que o pessoal ficou o dia inteiro parado, aí no outro dia sai de manhã e sai aquela loucura de novo Espero que hoje eles tenham a consciência de deixar o pessoal, pelo menos, acabar de chegar lá agora Porque tá todo mundo perdendo o alinhamento Mas tá todo dia, é todo dia, gente Tá acontecendo acidente Vamos pôr a mão na consciência, eu sei que a vontade de chegar pra descarregar é grande Mas quando acontece o acidente é pior Aí quem se envolveu é que não vai chegar E os outros não vão chegar porque a pista tá interditada Então vamos com cautela CPF, deixar passar, beleza, vamos deixar amanhã ou outro dia Não adianta ficar nessa loucura Que vidas estão sendo ceifadas aí por conta da imprudência Por conta dessa vontade de chegar e de passar Vamos ter cautela, vamos ter cuidado Vamos trabalhar com prudência, com sabedoria Desse jeito aí tá difícil Vamos ter cautela, meus amigos Vamos ter prudência Porque não tá fácil pra ninguém não Tá bom? O acidente foi aqui na curva do Tomba-Tomba Aqui no Trairão Vamos ter cuidado, vamos ter cautela Porque eu vou filmar lá, mostrar onde foi o local do acidente O caminhão que provocou o acidente já tá aqui na cidade Eu passei por ele encostado ali Eu não tava filmando ainda Foi lá onde eu comecei a filmar e já tava encostado ali Tava estacionando ali, não deu tempo Não peguei ele, não deu tempo Dá pra ver claramente no vídeo Que ele entrou correndo na curva lá Na do meio Ele entrou fazendo a ultrapassagem Ele entrou na terceira faixa Iniciando a ultrapassagem E deu errado Ali não adianta, ali não faz correndo Não tem como mesmo Não faz E aí deu no que deu Dá pra ver claramente no vídeo A carreta dele chegou a levantar pra cima A traseira da carreta saiu pra cima Da bavela por cima do cavalo Eu vou anexar depois o vídeo Eu não sei quem fez o vídeo Mas eu vou colocar ele aí Um trechinho dele rapidinho Junto aí pra vocês verem Como que foi ali O flagrante do acidente ali Meu Deus do céu gente, olha isso aí Nossa senhora Acabou de acontecer Minha nossa cara Caminhão da ômega lá de Lucas Meu Deus do céu Meu Deus do céu O cara morto aqui Meu Deus Minha nossa senhora Fiquei ruim agora Nossa cara O bagaceiro aí Meu Deus do céu Meu pai do céu O que que é isso? Deus Ave Maria Beleza Aqui também tombou Já essa semana Nessa semana Nessa curva aqui É complicado Tá difícil aqui A loucura A correria É aquele negócio Que o guarda vai segurar E eu tenho que passar E aí Tá acontecendo aí As barbaridades É uma escura Que não aceita Velocidade Carregado principalmente Mas o pessoal Uma hora dessa Uma hora dessa Por exemplo É uma das horas Mais perigosas que tem O sol Tá querendo esconder A PRF Tá ali Pra Pra pressionar O pessoal Pra segurar E mutar Que além de Segurar E fazer voltar Pra trás Eles tão mutando E aí O pessoal Bota pra tramar Que é pra chegar E quer passar E aí É onde Tá acontecendo aí Os Os problemas aí Beleza gente Vamos lá Vamos Cuidado Com cautela Pra nós evitar Esses B.O. aí Mas é gente A fila tá grande aí Ainda O pessoal Puxando a fila Pra nós Carregado Tem gente aí Que tá o dia inteiro Nessa fila aí Que pegou o primeiro acidente Quando liberou Saiu do primeiro Já chegou ali Já tinha acontecido outro Né E ficou ali Eu encontrei agora Os vinhos da fila ali Até achei que tava gravando E não tava Encontrei ele ali Falei no rádio ali É Então o dia inteiro aí Desde cedo O primeiro aconteceu Sete horas da manhã Trancou tudo Aquele ali trancou geral Ficou uma atravessada Sem uma pista Né Tinha ainda Caminhando combustível envolvido Aí Quando liberou ali Começou a andar O cara Pavorando Tentando ultrapassar ali Aconteceu o outro ali Trancou de novo E eles ficaram o dia inteiro Saiu dali E parou aqui O dia Quem tava pra frente Do cara que tombou Foi embora Quem não tava Foi o dia inteiro De transtorno E fila aí Quem tinha uma caixinha De cozinha Comeu Quem não tinha E achou um colega Que ajeitou Comeu também E quem não tinha E quem não tinha Nem arrumou um colega Que desse comida Ficou com fome Na beira da pista Dia inteiro Aí como é que tá Todo mundo devagarinho Tá desde lá Do trairão Dá uma tréguazinha Aí começa de novo Dá uma tréguazinha E começa de novo Até alinhar aí Agora vai demorar Viu Vai a noite toda Aí desse jeito Aí O povo pra chegar É BRF hoje Não tem nem o que fazer Porque Vai parar o povo Vai por aonde Esse montanha de caminhão No trairão Não cabe O primeiro posto Que é antes dele Não cabe Todo mundo Vai ter que deixar O povo embora Não tem o que fazer Não tem onde pôr Esse caminhão Né Vai ter que usar O bom senso E deixar o povo embora Os agendamentos Já estavam Uns já venceu Venceu as quatro Outros vai vencer Meia noite E não tem como Segurar o povo aí Até porque Não tem nem aonde Colocar né Esses caminhões aí O dia inteiro parado Olha as filas do tamanho Não tem aonde pôr Não tem aonde pôr Caminhão Tem que deixar o povo embora Vendo os metes É isso aí Mais ou menos Ali na entrada Do trairão Esperando Essa fila Do lado dos seis Dá uma bacada Mas não bacou não Você está doido Olha aí como é que está Olha aí Olha lá E olha Olha a fila Bonita ali Lá Que cheiro seu Aí o pôr Beleza Só O meio de caminhão Aí O trairé para Não é patada Não vai dar É patada de boa Os homens vai Entender o lado Está bastante Caminhão Beleza Vai lá Pega o chocolate Boa chegada Lá no compromisso Forte abraço Tudo de bom E o sul de guarda A tensão Na entrada Dobrada É Tomarão Ó sobra Tá um batimento Muita gente falando Tá meu querido Deus abençoe Boa chegada Boa sorte Igual o Dedimar Falou Deus Na frete Sempre Muita cautela Boa Boa Tá escura Tá bom Meu querido Vai na fé Movimento Grande Vai dar certo A chegada Porque não tem Onde pôr o caminhão Vai ter que deixar Você chegar Porque não tem Onde pôr o caminhão Onde pôr o caminhão Onde pôr o caminhão Tem um rádio Tá picoteando Sombra Beleza Sombra Vai lá Deus abençoe Tá ruim aí Porque tem muita gente Falando aí Falou Deus abençoe Não vai ter como Segurar né Não tem onde pôr o caminhão Aí nem pode Nem pode Aí é De tirar um Até do sério Falar que não pode Acabar de chegar Na Chicago O que você pode fazer ali É dar uma controlada Pessoal Vamos devagar Dar uma controladinha ali Mas tem uma distância E o que você vai Chegar tranquilo Dá uma resposta aí Pra vocês Agora Parar É Não tem onde pôr esses caminhão Vai pôr onde Vai parar em cima da pista É Eu vi que a viatura Viu ali Já encostou ali Manovrou no quebra-mola ali É O que eles podem fazer É dar uma seguradinha Solta Dá uma seguradinha Solta Pra não empelotar muito Agora Se eles Trancar os caminhões É com a guardia Né cara Vem né Boa tarde Um barato Um barato Boa noite Salva Um emaraçado De dois, três, quatro Basta, seis, tudo Caba Cabe A boca é boa Basta de vocês De caminhão aí Só tem o sentido Positivo A dois, três Deve ter esse véu Na drobinha ali Mas Tá indo bacana Liberou geral Em todos os lados Dá uma liberação Lá para vocês Duas horas De prazo Dentro do Tire-down Esperando Sem barato Mas Caba não Agora liberou geral Vai lá Vem de boa Boa chegada No destino Boa chegada Descarregamento Deus abençoe Fui de guarda Ele vai Atenção na entrada Tá Viu Que isso é caressa Aí Fica 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 Boa noite Boa noite Muita gente De batimento Na macaca Tudo certo Os comentários Dê demais Já fez Vai ligadinho Tá bom Meu irmão Vai dar coisa boa Chega lá Se Deus quiser E vai Da início Na finalização Do contrato De uma boa Positivo Ok Ok TK Vai lá Só desce Do outro e dois Pô Câmbio Beleza E o demais Passou Tiveram Que apê Também Pô Loura Tinha um abraço Aí Ali na subida Onde estão Boli Ainda está subindo Só numa mão Lá Viu Você não empavorar Ali está subindo Devagarinho Só numa mãozinha Só na Do meio Lá Eles fecharam No cone A outra Acho que para evitar Que o povo pareia Ali E a outra De novo Positivo Sobre 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 Do lado Do lado De novo De novo Como é que está Aí De novo Para uma boa De gara Passei Eu vou te avisar Aí Só uma moita Terceira parte Aonde tomou o caminhão Em mais Não está Bancando Não Tá Está Bem Mando Ladinha Ali Que Gando Hoje Chegado Lá Bastante Caminhão Para vocês Mas Deus Curta E guarda Né Pai Politivo Pá Do mesmo Mandar de Braço Falou Rapaz Tudo de Bom Ainda Falou São Alberto Vai com Deus Tudo de Bom Bebê Fala Com Nós Ajeita 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 No 5 Que vira Ajeita No 5 Inclusive Que ele Não Vai Vim Aqui Falar Com Nós Não Léa Bom Queixinho Beleza Queixinho Vai lá O rato Chegando bem pequenininho Aqui Meio forte Sintonia Com Deus Boa noite Boa viagem Vai na moral Daqui a pouco Está escuro Positivo Bom dia Boa noite Braço Quem está aí Que eu falei Um outro e outro Respondeu Diga Galchim Para cá Cabe Beleza Tudo certo Bastante Piseira Está bem Aluindo devagarinho Mas vai dar certo Tá bom Vai dar Chega ali De boa Tem nem onde parar Caminhão Tem caminhão Na tábua De fora A fora Positivo Positivo Vai dar bom Então para passar Não tem como Não Está de fora A fora Essa fila Que você está vendo É de fora A fora Não tem onde Seis Pô Caminhão Não Não tem nem como Segurar Vocês Vai dar bom Então Vou viajar De novo Edmar Que eu conheço Deus abençoe A caminhada E bora chegar No planejamento Em final de semana Em fim de balão Falou bem Vai lá Deus abençoe Como é que é Quem está Quem é que está Fumaçando Que a gente Onde é Cabeçinha 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 Que ideia Já saiu Tem Outra Demais Já saiu Ele tá fora do caminhão ali Não moço, falou que foi lá? Falei que foi lá e... Chamou né Ele tava onde? Com o Bispo, mas o Gil Santo ali Vim com o Bob Nasceu ali, tava tentando falar com o Alberto ali Eu tentando falar com o Alberto E já passei, foi o canal dele Ah, eu fui lá, eu chamei Ele me respondeu? Eu tava falando com o Nilson e com... E com... E com Falando com o Nilson e o... E o... Ah, o Queixinho Já acaso, eu falei ali Com o Sr. Roberto ali Daí que eu vi ele ali Aí eu fui lá, tá ali na parada aqui Só na perada, beleza Ali, bem de boa ali Arrapagada Deixa eu ver se o... Se o Buda vem ali Só na hora em cima da pista É a câmera Tá ali Tá ali Tô 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 Buda Eu comendo chocolate, boa tarde Câmbio, agora eu achei né Tava escondendo e meia, safado Eu tava caçando, sei lá, no 40 e não achei, sei lá Ai, eu tava aqui, Buda, querendo te achar Tava te procurando Ela não tá com você hoje pra atrapalhar a gente conversar, né Ah, pô, chegou lá que veio a lente, você tá doido, tamo aqui puxando a fila Pra tapar com a economia do chefe, cumpre Não, hoje foi de lascar, bicho Nós ficamos umas duas horas ali Dentro do trairão, na entradinha ali, perto daquele postinho abandonado primeiro Uns duas horas ali E só passando carregado Rapaz, não acabou essa fila de carregado, moço? É doido Os homens não vai ter como segurar os caminhões de hoje não Porque não tem onde pôr o caminhão Não tem onde pôr, se quiser, por nem que eles quiser Não tem, a não ser que eles tranca a pista e para todo mundo de cima, né Mas já tá liberado o câmbio Até o 37 Tá mais sossegado, se tu perder já ainda não estude Câmbio, mas é, não saiu a licença ainda, né Se eles quiserem embaçar Até o homem conseguir tirar todas as licenças aí, né Não precisa nem tirar de todos, tirando de uns ou outros aí Os que mais rodam de noite aí, já tá bom Câmbio, não, mas vai dar certo aí Vai dar certo aí Tá bom? Vai chegar lá e vai tá liberadão o pátio aí Vai ficar de boa aí Se for a LDC, provavelmente vocês vão descansar hoje, né Porque eles trabalharam essa noite passada Então eles tão trabalhando uma noite sim, outra não Se for a LDC, provavelmente vocês vão descansar hoje Vai chegar amanhã cedinho aí Tá embaçado, gente É o trânsito aí, ó Dois sentidos aí Agora nós tá parando aqui É o local do outro stentro Pra vocês verem como é perto um do outro, ó Tem... Não tem meia hora que nós passamos pro outro lá atrás Nós já estamos chegando e andando devagarinho Nós já estamos chegando no local do outro aqui, ó O caminhão, um dos caminhões já tava ali no pátio ali Eu tava entertido no rádio aqui Não acabei pegando ele Porque ele tá meio lá fora lá E a gente tá meio prestando atenção aqui É... Eu tava fazendo a reportagem pros meninos ali no PX E acabei não ligando a câmera ali É... O caminhão tava meio fora lá também Não sei nem se ia pegar Tá desse modelo aí, ó O pessoal já tá um dia inteiro aqui Entre esses dois acidentes Então lá foi um E aqui o outro, ó Mas vamos chegar no outro aqui já É fácil não, viu, gente Não é brinquedo não, viu Tamo aqui já na marcha paradinha Marcha lenta, parada Bem de cavarote Não é fácil A boca tá escura aqui hoje, viu Cê tá doido Não sei o que tá acontecendo ali ainda O pessoal tá aí devagarinho Ali onde foi o outro acidente Não sei se ainda tem material na pista, alguma coisa Tá bem devagarinho ali, o moído Deve ser que ainda tem alguma coisa na pista ainda E algum material, alguma coisa ainda Porque tá bem devagarinho Tamo aqui a zero por hora aqui Aí para e arranca de novo E vai assim Dos dois lados o trem tá parado Não tá fácil não A boca não é boa Aí a economia do carro Despenca Despenca porque Tu fica ali, ó Arranca e para Arranca e para Velocidade zero O consumo é alto Tá difícil Complicado aí, viu O trem tá complicando esses dias aqui, viu Aproximando aqui do local do Do outro acidente aí Tem uns carros parados na beira aqui Tá mexendo na pista ainda Meu Tem bastante produto ainda Tão tirando Os bags aqui, ó O pessoal recolhendo os produtos Olha o tanto de produto na pista ainda Ainda aí Tá fora já, né Tão juntando aí devagar O outro aqui, juntando Mas tá fora aí Caminhão, ainda tem um caminhão dentro do mato aqui ainda É o tanque A gaiota da frente dele Tá tombada ali Já deu pra ver que tem uma tombada Não É, tá em pé Tem outro caminhão Pro lado e lado dele ali, ó Fora da estrada ali Tem um lá embaixo Lá Não sei se é O que tá baldeando Não Tem um tombado aqui, ó Aí, ó Tem um tombado aí, ó Aí tá baldeando a carga O que tá em cima da pista Tá baldeando a carga do tombado ali O que tá tombado ali É o tanque, né Que bateu Aí esse que tá em pé na pista ali Tá baldeando a carga dele Tá baldeando A carga ali É Nesse sentido Ele tá carregado de óleo diesel, né É óleo diesel aí Aí tá lento aí Porque o pessoal tá baldeando a carga do Do tanque Que tá deitado ali fora da estrada, ó Certo, tá doido Pura bucha Aí vocês veem o local Que o motorista me entra ultrapassando Plena curva Dá pra vocês verem no vídeo aí É uma curva ali É uma curva fechada, tá É uma curva que correndo Tu já não faz ela Aí já tombou muito o caminhão Porque É uma curva pra fazer 60 por hora E aí O herói ainda me entra ultrapassando ainda Na curva ainda O caminhão dele Tava lá embaixo Lá na No No Descanso que tem ali Depois do rio E ele tá no hospital Me perdoem Se eu estiver fazendo um comentário Irrônio Mas O que tava na reportagem Né É que O motorista que causou o acidente Estava fazendo ultrapassagens Já teria feito várias ultrapassagens Forçada E ali era mais um Que daí deu errado Né Que era numa curva, né E aí ele deu de frente com o tanque O tanque tombou E ele bateu e tombou também É Ele também tombou o caminhão dele também É E pegou mais outro ainda, né Removeu acho que 3 caminhão ali Complicado aí É A pressa E mais a conta, né Foi na parte da manhã Precisava disso aí Essa loucura, né Foi na parte da manhã ali 7 horas da manhã Então Segundo a reportagem Tem a reportagem É Tá falando ali Que ele tava fazendo Várias Já teria feito Várias ultrapassagens forçadas E mais aquela ali Que deu errado, né É Eu não conheço o guri Tem gente aí que conhece Eu não sei quem ele é Então Saiu vivo Que sirva de escola, né Que sirva de escola E que não cometa novamente Esse tipo de De coisa Quando voltar a trabalhar, né Uma boa recuperação pra ele Beleza, gente Fica aí a dica Muito cuidado Principalmente nesses dias agora Do escoamento da safra Do soja E muita chuva Também é o período de chuva Então é um período intenso De muitos acidentes Mas O cuidado É A precaução Evita o acidente A direção defensiva Evita o acidente Vamos dirigir É Com precaução E defensivamente Que nós vamos conseguir evitar Vamos conseguir evitar Acidente aí Beleza Forte abraço aí Que Deus abençoe a todos Tudo de bom Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON